E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner, galera. E hoje estou aqui, né, com este super caminhão gigantesco, comprido pra caramba, pra fazer, então, entregas aí de materiais, tá? Encomendas de materiais. Que nós vamos levar pra outra cidade. Pois é, nossas entregas começaram agora aí pra outros mapas também, né? A gente não fica só no mesmo mapa como a gente tava fazendo antes. A gente se divide agora pra dois mapas. Mas, manos, são umas entregas bem extensas, tá? Em vários lugares diferentes. Mas eu gosto de fazer isso usando, né, um veículo ou dois veículos pra fazer essas entregas de uma vez só, tá? Que é o que eu aconselho vocês a fazerem sempre que puderem, né? Sempre irem com mais de um veículo ou com um veículo bem grande pra fazer as entregas tudo... Eita! Pra fazer as entregas tudo de uma vez. E, de preferência, sim, quebrar o caminhão, tá? E quando quebra o caminhão, não... não rola direito a entrega. E aí? Nossa! Já comecei me dando mal aqui. Ô, tiozão, que isso? Aê! Tá faltando ainda o concreto. Só que o concreto não vai caber todo aqui. Eita! Rapaz do céu, o caminhão é grandão mesmo, hein? O concreto não vai caber todo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar na loja de implementos e vou pegar um implemento, né, pra gente botar o concreto. E aí a gente faz as entregas tudo de uma única vez. Lá no outro mapa, tá? Não é nesse mapa. É até pra pegar o concreto, na verdade, é no outro mapa. Então, tem esse detalhe. Que a gente vai ter que fazer essa viagem, então, um pouco mais longa. E agora eu vou pra onde? Ah, tá. É reto aqui. Ah, eu já devo ter chegado no concreto, no concreto, no... Nos implementos. É, já cheguei nos implementos. Implementos só aqui embaixo. Lembrando que o caminhão é todo tracionado, tá? Ele tá... Ele tem um bloqueio diferencial, ele tem... Eita! Pira aí. Além do bloqueio diferencial, também, ele é tracionado nas quatro, então... Ele é um caminhãozinho completo. Tá aí. Ajeito de implementos. Eterna. Esse aqui. É, poderia, mas não, né? Cadê? Ah, aqui, ó. Elemento de granadeiro. Esse aqui dá. Pronto. Fechou. Agora a gente tá pronto pra pegar tudo. Tudo, 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 tudo de uma única vez. Vambora. Vira pra lá. Cara, o implemento nem faz mal. O caminhão tem tanta força que ele empurra o implemento. Agora será que ele consegue subir nessas pedras aqui pra gente fazer a volta? É, eu acho que consegue. É. Tá bom. Já fizemos a volta. Vamos alinhar pra ir pro outro mapa agora. Uh, alinhar vai ser meio difícil. Tamanho do caminhão aqui. E eu tenho pouco ângulo pra fazer a curva. Falta aí. Só que o implemento não tá nem carregado, então. Nem me preocupa em virar ele, né? E é isso aí, irmãos. Se vocês tão gostando desse episódio, tão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Muito importante pra fazer o nosso crescimento aqui. Pra fazer o canal crescer, se desenvolver. É. É que vocês deixem aquele dedãozão no like aí. Que influencia muito nos engajamentos pra chegar a mais pessoas no vídeo aí, né? Então, galera, vai deixando aquele dedão no like. Não custa nada. É de graça. E vocês ajudam muito o canal, beleza? Conto com o apoio de vocês. E não se esqueça de se inscrever. E, né, acionar o sininho de notificações. Manos, eu fiz a marcação aqui pra gente já entregar na Casa do Pastor os consumíveis. Tá? Então, assim, a gente nem ia precisar, na verdade, do nosso implemento. Nosso implemento, peguei ele à toa. Porque... Cara, a entrega aqui na frente. Não vale a pena carregar ele todo pra depois fazer as entregas. Vale mais a pena já fazer a entrega aqui de uma vez na casa do cara. E aí, a gente acaba até liberando espaço. Então, eu já vou fazer essa entrega aqui. Aí, ó. Já chegamos, ó. Gerenciamento. Descarrega os dois. Tá feito. E sobrou espaço agora pra pegar o concreto, né? Agora tem esse detalhe. Nós temos espaço pra pegar o concreto. Se eu soubesse disso, eu nem teria comprado esse... Eita, bati de novo, rapaz. Eu nem teria pegado o implemento. Aí, tudo bem. Acontece. A gente tenta pre... Ah, caraca. Nossa, o meu motor vai quebrar. Se pudesse prever essas entregas fáceis aqui, né? Mas como não rola... Aí não dá nada, não. E eu tô barbeiro que sou eu, hein? É só? Mas também, né? O caminhão é muito comprido. Tem pouca curvatura. Não tem... Não faz tanta curva assim. Rapaziada, desculpa pela voz aí. Tô resfriado de novo. Então, tá um pouco tenso aqui. Pra poder falar e... E... Tipo... Arranha muita garganta, tá ligado? Mas não dá nada, não. Vamos lá. Mas estamos passando de novo aqui pela represa, né? Não sei se vocês lembram. Episódio passado a gente também passou por aqui. Baita local aqui. Ai, 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 ai. Caraca. Ela deu ruim. Deu ruim, ó. Até que eu vou fazer a volta com esse cara aqui. Complicou a vida. Ah, tá. Mas fez. Deu. Fez a volta. Não foi tão ruim assim Achei que ia ser Tenso de fazer a volta ali, mas tá de boa E a represa é um local sensacional, hein Caramba Eu não imaginei que isso aqui ia ser tão bonito assim Nossa Peraí, tô chegando aqui onde eu preciso Estar pra algum lugar aqui Aqui é Aqui, ó É aqui que a gente vai Ah, fala sério Caraca, mano, esse caminhão não faz curva nenhuma Vou ter que começar a pensar em trocar esse caminhão por outro Tá rolando Eu tô gostando, esse caminhão Tá se destruindo muito fácil Qualquer coisinha ele bate Aí não dá, né Gerencial, recurso, tijolos, não, concreto Nossa, concreto é grande, ocupa dois Loja de concreto, beleza Ah, fala sério Peraí, eu não consigo botar mais de um aqui Ah, ainda bem Que eu trouxe O meu implemento junto Porque eu ia deixar ele lá e ia me ferrar, ó Eu ia me ferrar Mas agora com ele junto a gente consegue fazer a entrega toda Porra, tá maluco Deixa eu ver onde fica essa entrega do concreto Beleza, rapaziada A entrega do concreto é voltando lá pro início do túnel Lá que a gente faz a entrega do concreto Ah, não dá nada A gente dá o nosso jeito depois A gente volta pra lá mesmo E aí a gente termina toda essa entrega aqui que a gente tem pra fazer Agora vamos a pedreira Pedreira é um lugar muito legal de ir Só que é um lugar bem difícil Ah, isso aqui ele passa por cima Só que é um lugar bem difícil Bem difícil Porque assim, é apertado pro nosso caminhão Que ele é grande E difícil de fazer as curvas, tá ligado? Mas não dá nada Ah, juro que isso aqui eu vou parar aqui, né? Ah, maluco Pera aí, vamos Dar uma forcinha a mais aí Aí Não tem Esse caminhão não para Caminhão é muito louco Naturalidade total, rapaziada Cheguei na pedreira Agora que a coisa fica um pouco tensa E se eu errar O caminhão cai E a gente vai despencar legal Junto com tudo que a gente tá carregado aqui E aí já era a entrega do aço Das vigas de metal, né? Ou aço, sei lá como é que dá pra chamar isso Ali tá escrito vigas de metal, mas, né? Vai entender Então vamos nessa Vamos tomar muito cuidado aqui Pra gente não cair E não perder a nossa entrega aqui, né? E a coisa é Meia tensa de fazer Fácil não Ali vai complicar bastante a minha vida Eu quero ver, hein? Agora eu quero ver Agora eu quero ver Eu quero fazer essa curva Oh, lasqueira Nossa senhora Agora ferrou Agora lascou O implemento até já virou Putz Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar meter a ré aqui Mesmo que o implemento vire E eu perco a carga Pera aí Pera aí Tem um 4x4 aí Tá subindo Isso, 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 isso Tá, perdi a carga Não tem problema Olha se esse caminhão Não fosse tracionado Em todas as rodas Eu não estaria muito ferrado Tá Agora deixa eu virar aqui Aí Quer saber de uma coisa? Vamos meter reto aqui Não vou meter reto Não que não deu Virar pra cá Caraca Ai, ai, ai Olha o implemento Todo louco Dançando atrás Deixa eu botar na reduzida Alto aqui Que vai melhorar Caraca Quase Deu ruim Ali pra fazer aquilo lá Mas foi detalhe Eita Nossa, eu tô cansado Desse caminhão se bater Vou trocar esse caminhão Por outro Olha aqui Esqueci o implemento Aqui ainda por cima Esqueci não, né Deixei aqui na verdade Tá, vamos gerenciar Nossa carga Descarrega as vigas Aí Agora o detalhe é o seguinte Preciso Desempilhar carga Desengatar o implemento Ah, não Eu quero Veículo Sarquinhos Remover carga Desempilhar carga Reabastecer Acender Resgatar Excluir Implemento Trazer de madeira Tá, esse aí sim Tchau Pra me atrapalhar Pessoal, eu tive um pequeno probleminha técnico aqui Eu não sei o que aconteceu Que o Um dos meus USB começou a desconectar E O motor começou a apitar pra caramba Peço desculpa aí Mas vamos seguir o nosso rumo aqui Na nossa entrega Já ferrou Essa curva aqui Já é apertada pra caramba Vai, vai, vai Vai que vai fazer Vamos ligar o Tração aqui Em todas as rodas Nossa Como é que eu vou fazer pra esse bicho ir pra lá, mano Aqui a pedreira É um aperto, hein Ah não, mas agora tem que ir Devagarinho Pera aí Tá na reduzida Bem baixa aqui Cara, tem que ir, velho Tem que ir Isso Contanto que o nosso negócio venha junto ali atrás Tamo de boa Isso, e aí eu não enxergo nada Genial Ah não, mas veio Agora dá pra andar um pouquinho mais rápido Vambora Eu vou deixar a tração ativada Por causa da quantidade de pedras Que tem aqui Ai Caramba Da quantidade de pedras Que tem muitas pedras aqui Aí Tá, agora tamo indo bem Agora só não sei se eu ainda tô com o meu Meu implemento ali atrás, hein Será que eu tô? Ih, tô com o implemento Mas tô sem a carga Ah não, a carga tá lá Ah, mas qualquer coisa era passada mesmo, né A gente vai ter que voltar pelo caminho que a gente veio, então Tranquilo Só seguir o rumo aqui Olha só É pedra pra tudo quanto é lado aqui Bom Antônio que é uma pedreira, né Eita Nós Tá bom Vambora Ah, podia subir reto ali, hein É Podia ter tocado reto Mas, ah Tá, vamos pra cá Vamos na marcação que eu fiz Que aí eu não me perco Cara, agora que eu vi, né Tinha aquela Ai, vou bater Quer ver? Ah, não disse Certo que ia dar ruim Cara, não sei o que acontece, velho Mas esse caminhão gosta de bater nos lugares Também que ele é grandão e tudo mais Mas é desnecessário ficar assim, né Rapaziada, voltei aqui Peguei mais um concreto Agora estamos carregados direto na caçamba aqui, então Não sei como perder mais a carga Acho que agora a gente finaliza essa entrega, né Porque, caramba Só deu problema E pior que deu problema até na máquina, né Começou a desconectar o USB aqui do nada E sei lá Pelo menos tá reconectado Tá dando agora Normal Então vamos que vamos Mas, rapaz Bota entregazinha complicada Era pra ser algo fácil Complicou pra caramba Opa Vai devagar aí Devagar aí É tudo que dá Joga pro lado Isso Quase que eu não faço a curva Acho que a pessoa passou reto Já era o caminhão Já era a vida Bora Vamos, vamos Mas agora eu cheguei num lugar aqui que Vai ser apertado Agora vai ser apertado pra esse caminhão aqui Porque assim É uma ladeirinha Uma subidinha Bem complicada Até botar na Reduzindo aqui Porque aqui vai ser difícil Até ligar o Todo O 6x6 dele Aqui ó Não disse ó Ó Agora complicou Agora complicou Legal É muito estreito aqui Pra um caminhão desse tamanho E mesmo assim Eu tô tentando Ali ele vai subir Ele vai subir frouxo Ele vai subir frouxo Tem que subir frouxo Não tô muito encrencado Nossa Eu quero ver Eu conseguir passar por isso Vem mais pra cá Os pneus já deviam estar todos cortados Olha só Que que é essa ladeira Vai cara Será que vai conseguir ter força Pra passar por isso? Nossa Eu vou ficar trancado Já fiquei trancado Já fiquei muito trancado O que? Qual é o problema? Peraí Será que eu tô pegando na carga? Só um pouquinho Pera Ué Cadê meu guincho? Não entendi Ah Fixar guincho Agora não deu de novo Ah Por que que eu não tô conseguindo fixar meus guincho? Ué Não entendi Caraca Eu acho que não tem lugar pra botar guincho Mano do céu Como é que eu vou fazer isso? Me travei todo Me travei todo Nossa Essa aqui era pra ser entrega mais fácil que eu já fiz Vai Faz a volta Faz a volta Completamente travado E eu não sei por que que o meu guincho não conecta Não tem outro lugar pra passar O caminhão tá se travando do mesmo jeito O caminhão tá travadaço Ih Agora travou mais ainda Ah Tô todo ferrado Pelo visto o guincho desse cara não pega em nada Não tô entendendo nada Será que pegaria aqui embaixo em algum lugar? O cara não pega guincho, mano E agora? O que que eu vou fazer nessa entrega aqui? Tem outro lugar, né? Ah, teria ido reto lá Putz Tô pertinho Ah, mas tem que ter alguma maneira Peraí Tem que ter alguma maneira Esse cara tem que passar aqui Se eu vir no embalo Talvez eu consiga subir aquilo ali Vai Não, tem lugar pra botar esse guincho Tem que voltar Vou ter que ir pelo outro lado Olha só A endiada Agora eu não entendo porque o guincho não pega Era pro guincho conseguir pegar ali Ali em qualquer outro lugar, na real, né? Ah Vou meter a marcha inversa aqui E vamos ter que voltar Não tem jeito Não tem jeito, velho Vou ter que voltar pra ir lá pelo outro lado Pra poder fazer essa última entrega O caminhão não deu conta Não conseguimos passar ali Achei que ia ser Quer dizer Difícil é certo que ia ser, né? Mas eu não sabia que ia me ferrar tanto Droga, mano Tudo culpa do guincho O guincho não quis conectar em lugar algum Ó Tá bugado o guincho Inacreditável É Esse episódio aqui foi o O episódio Não, realmente não era pra fazer Essa última entrega aqui O jogo não quer que a gente faça essa entrega Ele quer que a gente faça Na dificuldade máxima Sem guincho, sem nada Eu vou fazer essa entrega Nem que seja a última coisa que eu faço Nesse troço aqui, tio Vai Já nem saber Agora eu vou botar pra moer esse caminhão Vambora Agora nós vamos entregar isso aqui Pra cá Bora Bora que tu vai fazer essa entrega Quero nem saber, velho Agora eu fiquei com raiva, na real Agora eu fiquei com raiva Cara, cheguei aqui na última entrega Mas assim, ó Fiz toda aquela volta Ai E não gostei Na moral Só porque bugou o guincho aqui Não sei o que aconteceu Que não quis Ele não quis Botar o guincho de jeito nenhum Tivesse botado o guincho lá Naquelas árvores lá A gente teria conseguido fazer essa entrega Com muito mais facilidade Mas tudo bem Completamos todas as entregas que tinha Né? Da encomenda de materiais Então tamo bem na fita Isso aí, ó Gerenciar, entregar, entregar E pronto Fizemos todas as entregas Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostaram, não se esqueça Se inscreve no canal Deixa o like E assiste as notificações, mano Valeu e até o próximo E o próximo